Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o distorcido passado do Meliodas. Vamos tentar descobrir qual é a verdadeira história desse mandamento. Mas antes da gente começar com esse vídeo, eu quero falar de uma promoção imperdível. O curso de desenho Método Fanart. Se você sempre quis saber desenhar seus personagens preferidos de anime ou de mangá, mas sempre achou que não tinha talento pra isso, saiba que agora surgiu a oportunidade perfeita pra você aprender. O curso Método Fanart ensina todos os passos e o verdadeiro método pra qualquer pessoa aprender a desenhar. E aí quando você estiver fazendo o curso, você vai ver que não depende nada de talento. Tudo vai ser feito utilizando técnicas que te fará desenhar seus personagens preferidos como sempre imaginou. Então não deixa de conferir o primeiro link aí na descrição pra conhecer o curso, fechou? Enfim, sem mais delongas, bora lá. Galera, então. O Meliodas teve muita coisa do seu passado revelado tanto no anime quanto no mangá de Nanatsu no Taizai. Mas gente, tem um pequeno probleminha nisso. Boa parte das memórias sobre o passado do Meliodas acabaram sendo distorcidas pelo Goulter original. E na verdade, várias histórias que a gente conhece na verdade pertencem ao Rio do Shell. Isso porque quem revelou vários fatos sobre o passado do Meliodas foi o próprio Mael, que confundia ele com o seu irmão. Então hoje eu decidi separar as histórias e organizar qual realmente é a história do antigo mandamento do amor. A primeira certeza que a gente tem é que o Meliodas por boa parte da sua vida foi um demônio extremamente cruel. Isso junto com o seu pequeno e único irmão, Zeldris. Os dois eram juntos conhecidos como os maiores carrascos do clã dos demônios. Só que o Meliodas era extremamente mais terrível. Ele não tinha motivo nenhum pra lutar contra os seus inimigos, mas sempre tava lá. Ele sempre destruía tudo e todos sem dó nenhuma, diferente do seu irmão. O Zeldris tinha um motivo pra querer vencer. Ele queria estar sempre bem pra ficar ao lado da sua amada Gelda e assim conseguir também protegê-la. Talvez até pelo fato do Meliodas nunca ter lutado por amor e ter se tornado uma arma brutal de guerra sem motivo nenhum, seja a principal razão dele ter sido escolhido como sucessor do rei dos demônios, já que no passado ele realmente era muito insano e sem sentimentos nenhum. Aparentemente, até esse ponto, sua história era extremamente parecida com a do Hildoshel. O arcângel, por sua vez, destruiu os demônios sem motivo ou remorso. Acontece que diferente desse cara do clã das deusas, os irmãos demônios eram máquinas de guerras imparáveis. É claro que tudo mudou no início da Grande Guerra Santa, quando Meliodas acabou conhecendo a Elisabeth. A deusa mostrou que possuía um poder que nem mesmo o rei dos demônios imaginava que poderia existir. O poder de dar sentimentos ao Meliodas. Os dois se apaixonaram logo quando se conheceram. Nesse momento, Meliodas e a Elisabeth passaram a tramar como acabariam com o confronto entre as deusas e os demônios. E é aí que uma El entra na história. O arcângel foi até o local que sabia que era especial pra Betinha e encontrou a garota lá junto com o demônio que ele mais desprezava. Depois que ele se tornou forte, a única pessoa que ele não conseguia obliterar facilmente era o Meliodas. E foi aí que seu ódio despertou de uma maneira inimaginável. Ele viu a sua amada ao lado do cara que ele mais odiava. E assim a magia do Golter começou a agir. Nesse momento, a memória de todo mundo foi alterada e assim... O passado do Meliodas se misturou aos poucos com o passado do Mael. Isso com a intenção de diminuir o relacionamento entre Zeldris e Meliodas e abrir espaço pra Meliodas e Estarossa. E por hoje é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero muito de coração que tenham curtido o vídeo de hoje. Algumas coisas muito importantes mudaram depois que o Mael foi apresentado e, cara... Mesmo assim, o passado do Meliodas continuou brutal. Não esquece de se inscrever no canal se for novo por aqui. Eu espero muito ver todos vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!